Eu nem ia fazer vídeo desse notebook aqui. Mas aconteceram umas coisas, trocar umas ideias e falei, tá interessante. Vamos falar um pouco sobre Samsung Galaxy Book S. Fala galera, vocês estão bonzinhos hein meus fi? Eu quero ir direto ao assunto, explicar porque eu fiz o vídeo dele. Aconteceram umas paradas que eu achei interessante, como sou um cara que gosto de estudar bastante o mercado, vendas e esse tipo de coisa. Então vamos falar um pouquinho dele, e vou falar também tudo que eu gostei e não gostei nele. Primeiramente eu nem ia fazer vídeo dele, mas tem uns 4 amigos meus que perguntaram, to vendo aqui o Galaxy Book S, tem uma galera falando nele. 3 deles são empresários e gostam da coisa de portabilidade, reunião. Aí já me liguei e falei, puta tem em público né. E vamos falar do preço também, pra gente conseguir ligar uma coisa na outra, segura aí fi. Eles gostaram por causa do tamanho, Dudu eu queria ver ele em termos de proporção, será que realmente é pequeno e tal. Porque você ver as especificações é uma coisa, você estar com um produto é outra. Aí eu me perguntei pra todos, cara, por que vocês gostariam dele? Ah porque é leve, é bonito pra caramba, o design é diferente e tal. Aí é aquela coisa que a gente sempre conversa no canal, sobre venda, sobre persuasão, sempre tem público pra tudo cara. Aqui no canal a gente já fez vários vídeos falando sobre gatilhos de venda, porque que você, você mesmo pode ver aí, 20% das coisas que você compra, você não precisa, é totalmente emocional e você não ta ligado. Tem vários vídeos sobre isso no canal já. Aqui no canal você aprende outras paradas também galera. Então se inscreva no canal, vídeo todos os dias ensinando bastante a galera. E se quiser concorrer a prêmios todos os meses, smartphones e outros prêmios, vou deixar o link aí abaixo. Baixe o nosso app. Pra adquirir ele também, vou deixar o link aí abaixo das lojas com os melhores preços. E também estará na nossa extensão, ou no seu pc notebook, ou no app do seu smartphone mesmo. Clicou, esse app sempre vai mostrar o lugar que tem ele mais barato. Não só ele, que tem qualquer produto que você procurar na internet mais barato. Tá perdendo tempo, na hora de comprar tem que economizar. Aí eu me liguei, ele tem um público cara. E eu entendi na hora que eu peguei ele. O legal aqui é isso. Ele já começa aqui. Sensor de pressão digital. Desbloqueia rápido. Isso aqui eu gostei. Agiliza muito. Geralmente os notebookzinhos menores não tem. Então ele focado em portabilidade. Olha como ele é fino. Ele já tem. Olha como que ele é fino. Ele é muito fininho. Putz cara. Olha ele fechado. Olha isso. Olha na mão. Ele é muito, muito fino. Vou fazer um tour aqui por ele. Aqui é sua tampa traseira né. A logo Samsung aqui eu achei legal, porque ela é bem discreta, tá vendo? Na lateral. Em termos de design e colocação. Eu achei legal. Eu tenho sua tela, já vamos conversar um pouco sobre ela. Na parte de cima as bordas são menores. Tecladinho, já vem com cedilha, pra quem não tá acostumado. Jogia padzinho, até que é gostosinho. É core 5. Embaixo. Já deu umas arranhadas nele já galera. Tô usando né. Quatro pezinhos aqui, não tem saída de ar nada. Tem entrada pra cartão de memória, se quiser aumentar a memória dele. Por que? Ele é da categoria fino e ultra leve, esse é o foco dele. Levar ele pra onde for, sem incomodar muito. Portanto, algumas coisas tem que ser capadas nele né. Inclusive a memória, ele tem 256GB de memória SSD. Extremamente rápido, beleza. Poderia ter mais? Poderia, já vamos falar isso na parte que eu gosto e que eu não gosto. Ele tem uma tela bacana, tem uma taxa também de brilho bacana. Você consegue mexer aqui, aumentar. Tem também o modo externo. Como ele aumenta muito cara. Chega até 600 nits. Então uma tela na questão... Pô Dudu, quero um notebook com uma tela bacana. Meu, não deve em nada essa daqui. Ela realmente é muito, muito boa. Pouco reflexiva. Na questão da tela, eu gostei. Vamos falar um pouco de processamento. Que é uma coisa que a galera pergunta muito. Pra você usar, igual eu que uso muito photoshop, esse tipo de coisa. Edição de vídeo, dá pra editar. Ele esquentam um pouco na edição de vídeo, talvez porque não tem a saída de área, esse tipo de coisa. Ele esquentam um pouco, mas rola. Tem dois notebooks com hardware quase igual. E eu edito com eles há muito tempo. Apesar que faz tempo que eu não edito mais full time, entendeu? Mas as vezes eu brinco, tenho que editar e consertar algumas coisas ali. Eu brinco com eles. Então você consegue editar, não pense em editar em alto padrão. 4K, 3 timeline de 4K, não vai rolar. Mas vídeo básico, você consegue editar muito bem. Photoshop, rodou liso nele, tranquilo. Jogos, eu não usei ele pra jogar, porque o foco dele não é esse. O foco dele é você ter uma produtividade, portabilidade e beleza. Principalmente isso. Então esse lance de planilha, essas coisas, que é aquilo. Eu vi o perfil dele, a galera que pediu ele pra mim, é justamente o perfil de cara que não quer ficar carregando muita coisa. Que é uma parada meio luxuosa. E algo que resolva, entendeu? Algo que resolva o básico do básico. Então sim, ele entrega um processamento capaz de rodar planilhas e vários tipos de softwares. Só aquilo, se for alto desempenho, é outra coisa, é outro notebook, não é esse galera. Pontos positivos pra mim, é aqui ó. Ele tem duas entradas USB, só que é tipo ser as duas, não é USB convencional. O que pode ser uma falha, que nós já vamos falar no que eu gostei e no que eu não gostei. Pra mim uma coisa que é muito, muito legal. Meu principal hoje é o Galaxy Z Fold, é um Samsung. Se você usa um smartphone Samsung, você tem integrações acima do normal com ele. Eu espelho o meu aparelho aqui, então quer fazer post no Instagram, pelo notebook é mais rápido né. Você espelha, você tem o seu Instagram no seu notebook cara. Isso é muito legal, pra quem mede com mídias sociais, isso é sensacional. Fora notificações, é a mesma coisa que pegar meu aparelho aqui e jogar aqui dentro. Joguei aqui dentro, você consegue mexer no seu smartphone em tudo. Tanto notificação, ligar os aplicativos, a mesma coisa. Se você quer algo pra produtividade e usa Samsung, vai cara, porque vale a pena. Então vou falar um pouco aqui das paradas ruins dele. Desempenho, é aquilo. Ele roda tudo pra um cara que gosta de produtividade. Empresário, um cara que tem seu pequeno comércio. Um cara que quer estudar, usar ele pra estudar. Pra maioria das pessoas, pra maioria das pessoas, pra 80% das pessoas é bacana. Mas é aquilo, a gente sempre quer jogar, nem digo jogar né, mas tipo... Rodar uns 3 paradas em 4K, aquelas coisas todas. Ele roda, mas você sente que você tem que diminuir, dá mais pra quem edita. Você tem que diminuir o preview do vídeo, pra ele rodar, entendeu? Mas a gente já sabia que esse não é o foco dele. Photoshop, essas coisas, roda beleza. Então processamento, mas a gente sabe que não ia ter processamento extremo. É o Core i5, que é bacana. Mas aquilo eu não gostei, mas eu tenho que falar mal também. Outra coisa que eu não gostei, não tem entrada HDMI, MHL, esse tipo de coisa. Por que? Muitas vezes eu to em lugares, em reuniões, eu saio e levo um notebook. Eu tenho mais alguns notebooks. Agora tem um mais fixo ali né. Mas por exemplo, o legal pra mim, pro Dudu, isso eu to falando no olhar de Dudu. Se você não for esse tipo de usuário, exclui. Vou explicar. Eu vou lá na reunião, alguma coisa em algum lugar. Vou fazer alguma consultoria com alguém, vou dar uma consultoria, então você fica ali... Então pega essas informações, só que eu chego em casa, o que eu gosto? Eu gosto de catar meu notebook, meto o HDMI e abro meu monitor que eu tenho, entendeu? Então tipo assim, ou eu deixo ele aberto e uso as duas telas, ou eu tenho mais informação. Eu gosto de produtividade, então eu tenho essa mania. Então pra ele, eu tenho que comprar um adaptador, USB tipo C, pra entrada HDMI... Enfim. Poderia vir junto né, mas é aquilo de novo. Se ele vem, ele vai perder justamente a sua portabilidade, a sua finura, por que? Só a entrada HDMI, o módulo dele ia deixar ele aqui, entendeu? Quer dizer, não gostei, mas entendo e faz sentido. Então, compra adaptador. Outra coisa, poderia ter mais memória. Ele tem 256gb de memória. É aquilo, pra maioria das pessoas é ok, ainda mais pro tipo de trampo que ele foi feito, que ele foi concebido, que o usuário que compraria ele usa. Eu tenho essa noção, eu tenho essa noção do mercado, pra quem ele foi feito. Mas a gente sempre quer mais memória, então poderia ter visto pelo menos... Vindo pelo menos com 512, 1TB, entendeu? Mas ele tem entrada pra cartão de memória. O armazenamento chega até 2TB, aqui não existe cartão de 2TB. No site da Samsung deve estar lá, até 512 e tal, mas aqui não existe cartão de 2TB, entendeu? Mas o armazenamento dele suporta. Na hora que tiver, você tem o cartão de 256, 150gb, pode colocar que vai funcionar. Outra coisa que eu não gostei, preço. Ele ta muito, muito caro. O que hoje no Brasil né gente, tudo é muito caro. Só que é aquilo, eu vou deixar links com os melhores preços do Brasil nele, mas vou fazer uns adendo. Depende da época que você ver esse vídeo, hoje o dólar ta 5,8. 5,8! Então depende da data que você ta vendo esse vídeo, o preço possa ta começando a valer a pena. Tudo são datas, fora os preços que eu vou deixar aí embaixo, já é bem mais barato do que foi lançado. Então ele foi lançado caro na casa dos... Enfim, vou deixar o link aí embaixo com o preço dele. Comentem aí, qual seria o valor ideal pra um notebook dessas especificações? Coloca aí embaixo, porque a Samsung com certeza vai assistir esse vídeo. Então é legal, as pessoas e as empresas tem uma noção de como o público ta enxergando o mercado. Então coloca aí, é muito importante você colocar, Dudu, um preço x seria justo. Eu pagaria, até um preço x eu pagaria. Então a sua resposta pode ajudar muito aí. Mas é aquilo, vou deixar o link aí, vejam lá o preço. Já to falando que é caro, mas vejam lá o preço que já pode ta mais barato. Já vou deixar links mais barato, mas depende da data que você ta assistindo. Ta bem mais barato, já começa a valer a pena. Então links aí abaixo. Agora os pontos positivos. Primeiro, ele é muito leve. Muito, muito leve. Vocês não tem ideia cara. Por isso que é a Book S, é um caderninho. Se hoje eu estudasse em um colégio, eu não teria caderno. Eu teria um tablet, mas poderia ter algo aqui. Então eu gosto disso. E a galera que gosta de reunião, usa muito pra vendas e negócios, é isso aqui galera. É isso aqui que eles gostam. Facinho jogou, bonitinho, slim. Entendeu? Por falar em bonitinho, então ele poderia... Ele só tem essa cor acinzentada, cinza escuro. Ele poderia ser prata, um pratinha, ia ser muito bonito. Um ouro rosé, um gold rosé, sabe? Um rosa dourado, ia ficar muito bonito. E também um dourado, cor de ouro ali, ia ser realmente muito bom. Imagina pegar um notebook desse douradinho, um rosinha, gold. Samsung, pensa ai, nasce essas versões ai. O rosinha mesmo eu conheço umas 4 pessoas, logo pensando aqui. De cabeça, eu conheço umas 4 pessoas se tivesse esse notebook. Desse jeitinho, só que rosa. Não um rosa... Um rosa goldzinho, sabe? Eu compraria só porque ele é rosa. Eu conheço, então faz umas versões ai Samsung. Qualquer coisa na consultoria, tamo junto ai Samsung, é moleque. Incluindo também, o que eu gostei é a beleza, ele é bonito. Essas linhas dele, ta vendo? Não tem como negar, ele é bonito. Só pra abrir aqui que ele é meio chato, ta vendo? Tem que dar uma jogadinha aqui. Ou colocar ele na mesa, você abre fácil. Mas eu queria abrir ele com o olho no colo, essas coisas... Coisa minha né. Outra coisa que eu gostei na beleza, a bateria. É aquilo, não é uma bateria de extrema duração, a Samsung fala 17h, não, dura menos que isso. Porém quando eu peguei ele, a minha esperança já era muito pouca bateria. Falei, ele vai peidar. E ele foi melhor do que as minhas expectativas, chegou a durar 7h. Eu achei que ia durar 3h. Então tipo, poderia ser melhor? Poderia, mas contando com a minha expectativa, pelo que eu conheço de notebook, por finura... Falei, vai dar uma peidada, mas o software parece que ta gerenciando bacana. Bateria não é ótima, mas é melhor do que eu achava. Outra coisa que eu gostei bastante, sensor de digitais. Isso aqui realmente facilita muito. Desligou, ele desbloqueia. Isso aqui é muito legal. E outro ponto extremamente positivo, pelo menos pra mim. Se você tem um smartphone Samsung, que é algo pequeno, modesto, portátil, fácil de carregar... E bonito né, você quer causar uma boa impressão? É ele cara. Sincronização, o ecossistema é muito legal. Na hora que você tiver um aparelho desse, você não usa um smartphone na hora de trabalhar. Você sempre ta trampando aqui e ta... Sei o que... Nananã... Sei o que... Tirou uma foto, joga pra cá. Se você quer saber Dudu, mostra como faz. Eu tenho um vídeo desse no canal, mostrando como você configura o smartphone Samsung com notebook Samsung. Já tem no canal, vou deixar aí embaixo. Se não tiver embaixo, procura aí. Dudu Rocha notebook Samsung sincronizar com smartphone. Enfim, ta tudo aí. Então isso pra mim conta muito, essa produtividade é aquilo que eu falei. Eu tenho um vídeo aí explicando como você sincroniza seu notebook Samsung com seu smartphone Samsung. É outra pegada. Produtividade é outra vida. Da outra vida, entendeu? Então pra mim isso conta muito. Conclusão final, é caro. Nada vale esse preço. Apesar que ele é da gama, não é processamento, é luxo, agilidade, entendeu? É facilidade e funcionalidade, esse é o foco dele. Mas se a gente for falar de preço, tudo ta muito caro no Brasil. Tem smartphone de 10 pau velho, então não tem o que assustar. Todos os smartphones estão caros, muita gente vai falar Por essa empresa Dudu, eu compro um notebook gamer que eu não sei o quanto. Tá, mas o foco dele não é ser potente. Pra ele ser muito potente, ele iria ser mais grosso, entendeu? Ele iria ser maior. E esse não é o foco dele, o foco dele é a portabilidade. Mas é aquilo, não to falando que o preço é bacana. Como eu já falei, não gostei do preço. Mas o conjunto dele dá beleza. Você ta pagando a beleza, a sincronia, a boa impressão se chegar ali, pá. Todo esse pacote. Mais a produtividade, que tem vários aplicativos de produtividade que já são integrados aqui. Então meu parecer é esse. Se você tem um smartphone Samsung, se você quer um notebook bonito pra causar, vale. Caso contrário, quer jogar, não vai que não é pra você, é furada. E você, coloca aí nos comentários, é o seu perfil, você quer algo pequeno, que consiga ter bastante produtividade, portátil e bonito. Você é esse perfil? Se você é, quanto você pagaria? Coloca aí todos nos comentários, beleza? E clica aqui agora nessa bolinha, ta vendo? Vou até colocar com o celular aqui. Seu rostinho lindinho de cavalo. Clica na tela mesmo aí, clica aí. Se inscreva no canal galera, a gente já vai e você já sabe, respeite seu pai e sua mãe. Se beber, não dirija, não use drogas e fiquem com Deus, valeu.